Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e roda a vinheta! Bom, esse vídeo nada mais é do que você selecionar alguns produtinhos pra você usar apenas ele naquela semana. Então eu vou escolher a minha penteadeira cápsula aqui com vocês e vou fazer a make. Eu não gosto muito de trazer mais conteúdos de make aqui pro canal, porque não é meu foco mais. Eu não gosto tanto assim desse conteúdo de make, porém eu gosto de vlog, de vida real, dia a dia, rotina. E essa vai ser minha rotina, né? Me maquiar também é minha rotina, porque eu tenho que me maquiar pra gravar pra vocês, pra tirar foto e tudo mais. E hoje é aquele dia que eu vou ter que me maquiar pra gravar pra vocês. Então já resolvi escolher a minha penteadeira cápsula aqui, vou escolher os produtinhos e mostro mais. E aí também vou explicando mais ao decorrer do vídeo, né? Pra quem não entende muito bem sobre o que é a penteadeira cápsula. Já deixa seu like aqui, por favor. A meta desse vídeo é 500 likes. Não esquece de se inscrever também se você ainda não é inscrito. E não deixe de me seguir lá no Instagram, que eu tô sempre postando coisas muito legais pra vocês. Stories 24 horas por dia. E também muitas publicações, reels dando dicas de look e tudo mais. Bom, gente, eu vou dar preferência para produtinhos que estão acabando, tá? Esse aqui é a base vegana da Dalla Makeup. Eu gosto muito dessa base, tanto que ela é a única que tá acabando aqui da minha penteadeira. Eu vou usar ela. A minha cor é a cor 2, se eu não me engano. É a cor 2. Ela é vegana, é oil free, base matte, alta cobertura. Essa base é excelente e muito baratinha. E de corretivo, gente, eu vou escolher esse aqui da Tracta, tá? Ele também tá quase acabando, eu até tirei o dosador dele. Quando ele tava com o dosador, parecia que já tinha acabado. Daí depois que eu tirei, tem muito produto aqui dentro ainda. Então eu vou usar esse corretivo da Tracta. De pó, eu vou usar esse aqui da Miss Larry. É o pó baked deles. Eu amo esse pó, faz um tempão já que eu tenho. Também tá quase acabando, então é ele que eu vou usar pra terminar de acabar logo. Vou usar blush e iluminador da Ruby Rose. E essa paletinha minha é uma das minhas queridinhas, mas faz muito tempo que eu tenho. Eu uso ela direto, só que ainda não está acabando, ó. Mas dos meus produtinhos que eu tenho, esse aqui é o que mais tá perto de acabar. O resto é tudo novo. De contorno, eu vou usar esse aqui da Ruby Rose. Esse é o PC21. É muito legal essa cor pra contorno, tá? Então eu vou usar esse aqui. E de sombra, eu vou usar essa aqui, que é a mais antiguinha que eu tenho, da Miss Larry. Essa paletinha, gente, era super sucesso e super difícil de achar antigamente. Há uns dois anos atrás. E ó, as cores são lindas. A pigmentação é ótima dessa paletinha. Não sei se vocês chegaram a ver bastante blogueira falando dela, mas eu lembro, gente. Isso aqui era uma febre. E rímel, gente. Eu vou ver se o meu da Avon aqui ainda tem alguma coisa. Mas eu acho que sim. Isso aqui é meio seco. Não sei se eu tenho fissura fisiológica pra pingar. É, tá meio seco. É, gente. Eu vou tentar usar esses dois rímel aqui, mas eles estão bem sequinhos. Só que ainda tem produto, sabe? Vou tentar usar, mas se não der, eu uso um outro aqui meu, que é novo, da Natura Luna. Que é esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o que eu vou passar na sobrancelha. Vou passar esse aqui da Max Love, tá? Então, eu tenho há 84 anos isso daqui. Então é ele que eu vou usar. Na boca, gente, eu vou usar esse batom aqui, ó. Da Ruby Rose. Quem me acompanha há muito tempo no canal, desde a época que eu postava vídeo de make, sabe que esse batom, ó, ele é antigo, hein? Esse é o 242 da Ruby Rose. Bom, gente, primer. Quando eu vou gravar vídeos, eu não passo primer na minha pele, porque eu tenho dó de gastar. Porque o único primer que eu tenho aqui, ele foi muito caro. Então, eu uso só aos finais de semana, ou quando eu vou sair mesmo da minha casa, que eu preciso que a make dure mais. E aí, ó, no final de semana, ou quando eu for sair, a penteadeira cápsula vai continuar a mesma, tá? Esses produtinhos que eu mostrei. Mas aí, antes, eu vou usar esse primer aqui da Revlon. Ele é perfeito, gente. Pensa num primer, assim, maravilhoso. Só que ele é um pouquinho caro, assim, pro meu orçamento, pelo menos. Então, ele é o único que eu não vou usar nesse vídeo hoje, mas o resto da semana, se eu precisar sair, ou sei lá, eu vou usar, tá bom? Já falei demais, né? E o intuito desse vídeo é mostrar os produtos e não a make em si. Eu vou deixar passando rapidinho a hora que eu for fazendo a make. Eu só vou falar o que eu vou fazer e vou deixar passando rapidinho, tá bom? Bom, gente, eu passei a base aqui e agora eu vou passar o corretivo da Tracta, tá? Vou passar nas olheiras e acho que só, porque a base cobriu bem as minhas espinhas, então é só nas olheiras. Agora eu vou passar o pó e eu uso essa esponjinha de queijinho, sabe? E o pó baked. Agora eu vou preencher minha sobrancelha, tá? Vou usar o quartetinho que eu falei pra vocês. Só que eu vou deixar, nem sei se eu vou deixar passando rapidinho, acho que eu já vou voltar com ela pronta, porque eu demoro pra fazer minha sobrancelha. Eu gosto de fazer bem certinho e tudo mais. Então eu vou fazer aqui e já volto. Eu fiz a minha sobrancelha aqui, fazia tanto tempo que eu não fazia ela com sombra, que eu tô até estranhando, eu gosto mais de pastinhas, sabe? Só que as minhas pastinhas, elas estão secando. Mas é isso, agora eu vou fazer o contorno aqui do meu rosto, normal mesmo aqui, ó, na maçãzinha, na testa e no nariz. Então eu vou fazer o contorno aqui, ó, na testa e no nariz. Gente, agora eu vou passar o blush, vocês viram que eu já passei um pouquinho de iluminador aqui no nariz. E depois eu vou passar aqui, ó, iluminador também. Vou usar a paletinha, eu vou usar essa cor aqui, ó, tá vendo? Mais rosinha. E vou esfumar mesmo, um esfumadinho bem suave em toda a minha pálpebra, sem segredo nenhum. Quero algo bem, é... bem natural mesmo, não quero nada muito chamativo pra hoje. O marronzinho escuro dessa paletinha, com esse aqui. Pega um pincelzinho. Eu vou tentar usar o rímel, vamos ver se vai funcionar. Eu creio que não. Bom, gente, eu acabei colando os cílios postiço, acabei finalizando a make já, passando um batonzinho e tudo mais. Então vai ser esses produtinhos dessa semana, né, que vai ser a penteadeira cápsula. Se vocês querem que eu continue trazendo esse tipo de vídeo aqui no canal, comenta aqui embaixo pra mim, que daí eu faço toda vez que eu montar os produtinhos da penteadeira cápsula da semana, eu gravo um vídeo maquiando e mostrando pra vocês os produtinhos. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu trago mais pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É muito legal adotar esse tipo de penteadeira cápsula, se você tem muitos produtos e não sabe qual que você usa primeiro, ou assim, né, você acaba usando o que você comprou agora e não o que você já tem. Então é isso, gente. Não esquece de deixar muito like, se inscrever se você ainda não é inscrito. Me segue lá no Instagram também. E beijo e até o próximo vídeo. E beijo e até o próximo vídeo. E beijo e até o próximo vídeo.